Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão Se inscreve no canal, o canal está crescendo Porque você está me ajudando a crescer Deixe seu comentário, deixe também seu like, é importante Para a gente ter engajamento aqui no YouTube Gente, eu queria contar para vocês uma experiência bem curiosa Eu acho engraçadinha e curiosa, mas acho que vale a pena Eu estava na Palestina e a gente tinha visitado o túmulo de Moisés A gente estava com táxi e, aliás, muito gentil Eu estava procurando um supermercado que tivesse comida vegana E fomos em um, não achamos, fomos em outro e tal Aí ele foi até perto da casa dele e encontramos um supermercado Paramos e tal Eu sempre uso um pano, né? Deixei meu pano no táxi E entramos no supermercado Aí meu filho falou, mãe Era um posto de gasolina e um supermercado Minha filha falou, mãe, eu vou no banheiro Do lado do posto de gasolina E eu falei, beleza, filha, eu vou fazer o supermercado Quando eu entro no supermercado Estava tocando uma música, uma música árabe, né? Aí eu entro, estou lá segurando o carrinho Estava tocando a música Aí, taradã, taradã, taradã E eu comecei a dançar E pararam, pararam, e comecei a dançar E estou lá chacoalhando e tal Empurrando o carrinho e dançando Aí eles pararam a música Aí eu fiz assim, né? Pararam a música e eu fiz assim Aí ficou aquele clima Eu falei, gente, será que eu estou fazendo uma coisa errada ou tudo bem? Aí a música ficou um pouco mais animada É como se tivesse uma música mais ou menos calma E como eu estava dando uma dançadinha A música ficou mais ou menos rápida Aí eu empurrando o carrinho e a música Taradã, taradã, mais rápida ainda E eu estou lá chacoalhando Empurrando o carrinho E estou enchendo o meu carrinho com coisinhas veganas Com coisas que era Porque eu tenho muita dificuldade de comida Até porque come-se muita carne Em Israel, aquela coisa do frango, da galinha E os sopados Eu falei, eu não consigo comer essas coisas E não como mesmo, né? Aí quando eu estou terminando Eu tinha deixado o meu pano lá no carro do taxista Aí vou num... Como é que chama, filho? Como é que chama? Os corredores Aí vou no corredor, vou no segundo, vou no terceiro E tal, estou procurando as minhas coisas Quando eu termino Quando eu estou terminando para ir para o caixa Tem um monte de gente me olhando Aí quando eu paro Eu falo, meu Deus do céu A única coisa que me vem na cabeça É, eu começo a pensar Eu começo a falar A única coisa que eu pensei Gente, eu vou ser presa no supermercado Será que é proibido dançar? Você está num país Estranho Meu filho estava fora Lá no posto de gasolina Eu não estava vendo meu filho Um monte de gente olhando para mim A moça do caixa O gerente Os meninos Todo mundo olhando para mim Eu falei, meu Deus Meu filho não está aqui comigo Porque eu não sei falar inglês Meu filho que fala Aí eu falei Gente, o que vai acontecer aqui agora? Eu falei, pronto Agora eu vou presa Eu comecei a falar Alakba 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 Aí todo mundo começou a rir Meu filho entra O gerente O que o gerente fala para você, filho? Nossa, como ela é animada, hein? Olha, ainda bem que o gerente Ainda veio brincando e falou o quê? Nossa, sua mãe é bem animada O que a sua mãe faz? Mas sabe quando você tem um monte de gente Todo mundo usando véu Aquela coisa, as mulheres? Eu morri de medo Achando que eu ia ter algum problema nesse sentido De repente eles iam me levar presa Primeira coisa que eu pensei Eu não sei se foi em Irã, né, filho? Que aquela moça foi O cara acho que bateu nela Ela caiu E foi presa E na prisão parece que bateram tanto nela Porque ela não estava com véu Primeira coisa que eu pensei Meu Deus do céu Porque eu só arrumo encrenca Só arrumo encrenca Eu falei, vão me bater aqui Vão me mandar para a prisão Meu filho não está comigo Porque tudo acontece comigo, gente Toda vez que eu saio Acontece alguma coisa Eu estava aqui ontem Gravando com o meu filho Eu fui apertar o botão aqui Para falar no interfone O que aconteceu, filho? O cara falou Que não tinha ninguém Não, escuta essa Estou interfonando Falei assim Queria falar com o meu filho No décimo terceiro andar Com o Vitor O cara do interfone Falou o quê? Não tem ninguém Com o nome Vitor Aí eu falei Como é que não tem ninguém De nome Vitor aqui? Meu filho está no décimo terceiro andar Aí eu falei Vê direito, moço Ele falou Não, a senhora está enganada Não tem ninguém A senhora está no prédio errado Gente, me deu uma coisa? Aí eu olhei para o prédio Eu falei Gente, esse é o prédio do meu filho Juro por Deus Eu belisquei a minha pele Atravessei a rua Eu falei Gente, será que eu estou na Matrix? E o cara dizendo que eu estava errada Dizendo que não tinha nenhum Vitor No décimo terceiro andar Aí eu ainda atravessei a rua Olhei para o prédio Eu falei Gente, será que tem alguma coisa errada? Será que eu estou doida? Será que eu estou sonhando? Primeira coisa que eu pensei Foi no Ken Reeves Eu falei Será que eu estou na Matrix? Será que isso é? E eu doida para contar para vocês Essa história Volto para o cara Eu falei Senhor, faz favor Chama o Vitor do décimo terceiro Diz que eu estou aqui Esperando por ele Não, a senhora está enganada Não tem ninguém com esse nome Aí chamo o Vitor no WhatsApp E eu Vitor Vitor no WhatsApp O Vitor não atendendo Eu falei Meu Deus do céu Só na casa 8 Mas eu só queria mesmo Contar essa experiência Da Palestina Tentando lembrar Aquelas carinhas lindas De você ter um monte de gente Me olhando Brincar E infelizmente Não tenho certeza Mas eu acho que o supermercado Que eu fui Parece que foi Bombardeado Espero que não Estou esperando baixar A poeira Mandar até um recado Para o taxista Que eu já tentei Contato com ele Mas parece que aquela região Que eu estive Também foi bombardeada Espero que não Né gente Mas é isso Desejando que essa guerra Pare o mais rápido possível E vamos torcer Para que A gente tenha fim Isso logo Eu quis mais descontrair E contar essa história E vamos terminar logo com isso Vamos pensar E projetar E desejar Que a paz Seja alcançada em breve Tá bom? Namastê e gratidão Por um dia de luz